Bom, aqui estou eu depois de algumas férias forçadas, o meu Mac morreu. A história é longa, a história que eu for desenvolver aqui é bem longa. O meu Mac deu pau, eu fiquei sem computador, mandei para arrumar, ficou três semanas tentando arrumar, não arrumaram, fui obrigado a comprar outro computador, ou seja, levou mais uma semana até eu correr atrás da grana para comprar o tal do computador, e aí levou mais uma semana para o computador chegar, e depois leva mais uma semana para eu preparar todas as coisas, para ficar direitinho aqui, para eu conseguir editar, gravar, mexer. Então um mês e meio sem Nerd Rabugento, eu estou aqui para pedir um milhão de desculpas por esse tempo, um milhão de desculpas a quem é meu patrão, um milhão de desculpas para quem gosta do canal. E aí eu decidi, antes de começar a fazer vídeos, como por exemplo o vídeo dos séries do mês, que vocês estão pedindo demais os séries do mês, eu tenho que fazer o tal dos séries do mês, porque vocês têm enchido meu saco pedindo o tal dos séries do mês, eu decidi fazer um vídeo para mostrar como é aqui o estúdio do Nerd Rabugento, para vocês terem uma ideia de como são as coisas aqui, para chegar mais próximo do meu público, para se ambientar, para vocês entenderem como funciona o canal. Eu vou dar uma volta aqui para vocês entenderem como é, como está, como vai ficar, e como eu disse, se preparem porque daqui para frente eu não tenho mais desculpa para não entregar vídeos no canal. Aliás, eu preciso trabalhar muito a partir de agora para pagar o meu iMac, o iMac que eu comprei, porque olha, eu vou ficar o resto do ano, na verdade é um ano inteiro, eu comprei 12 vezes pagando essa brincadeira, porque vocês acham que o youtuber é sujeito rico, não é sujeito rico não, eu preciso muito pagar as contas agora, e claro que não é só isso de conta que eu tenho. Ah, se fosse só isso como seria fácil a minha vida. Então vamos dar uma volta aqui no estúdio para vocês verem como é e onde que o Nerd Rabugento trabalha. Então para quem tem curiosidade, este aqui é o estúdio do Nerd Rabugento, este é o espaço onde eu gravo os vídeos. As pessoas têm um pouco de curiosidade em saber quais são os pôsteres que eu tenho aqui. Eu tenho, e aí meu irmão Cadê Você, dos irmãos Coen, eu tenho esse O Estranho Mundo de Jack, que não é, é do Tim Burton, mas não é dirigido pelo Tim Burton, e aqui escondido atrás das luzes eu tenho o grande Lebowski. Aí o meu MacBook morreu e eu fui obrigado a comprar um computador novo, aí vão me perguntar por que você comprou um iMac? Porque eu trabalho com Mac faz 20 anos, se eu tivesse que trocar para um PC, comprar um Dell ou alguma coisa, eu ia apanhar muito, mas eu ia apanhar muito para me adaptar de novo. E tem essa luz que fica aqui atrás, é apenas uma luminária rebatendo na parede laranja, eu acho que ele dá um efeito legal atrás do computador, acho que fica uma coisa simpática no vídeo. Essa é uma TV de 4K da Panasonic, de 40 polegadas, é o modelo mais barato da Panasonic. Na verdade as pessoas me perguntam por que você não comprou maior, primeiro porque eu não tinha dinheiro para comprar maior, segundo porque o espaço aceita bem. Essa TV de 40 polegadas é mais do que suficiente, eu não preciso mais do que 40 polegadas. eu tenho esse monitor da Samsung, que é um monitor que eu usei durante muito tempo para ajudar, para ter um segundo monitor para editar os vídeos. Só que depois que eu comprei o iMac novo, eu desconfio que foi esse monitor que ferrou a placa de vídeo do meu MacBook. Eu acho que ele força demais, eu acho que ele não se encaixa direito, eu não sei exemplificar qual foi o problema, mas eu acho que ele que ferrou a vida. No PC ele funciona bem, no Mac, mesmo no iMac novo ele deu umas falhadas. Essas aqui são as luzes, eu tenho essa luz de preenchimento, eu tenho as duas luzes de iluminação normal, uma da direita e uma da esquerda, mais a luz de preenchimento. Esse conjunto de luz você compra na internet por cerca de mil reais. Uma coisa que eu acho legal é que essa luz tem dois botõezinhos que eu controlo a luz de um lado ou de outro, ou seja, eu posso deixar mais forte, mais fraco, é bem simpático. Eu tenho esse iPad Pro de 9.7, ele tem esse tecladinho da Logitech, que conversa com ele, acende luzinha, se eu apertar aqui as luzinhas acendem. É bem simpático, ajuda bastante, é como se eu tivesse um computadorzinho portátil, eu não preciso de um notebook para levar para a rua, eu posso muito bem usar o iPad tranquilamente. Por isso que as pessoas me perguntam por que você não comprou um Macbook. Porque eu não preciso de um Macbook, eu acho que o iMac estacionário na minha mesa é mais do que suficiente. Se eu precisar sair para algum lugar para fazer alguma coisa, eu levo o iPad. Tem esse bonequinho aqui do Samurai Jack, que eu ganhei de uma amiga minha faz alguns anos, ele estava guardadinho, aí nessa de eu ficar um mês parado em casa explorando as coisas, eu acabei encontrando, dei uma lavada na roupa dele e ele agora vai fazer parte aqui do cenário do Ned Rabugento, porque eu gosto muito do Samurai Jack. Lá no fundo tem um pato, como vocês podem perceber, esse pato está em cima de um AirPort, um Time Capsule, que é um roteadorzinho, que tem um HD dentro dele, esse roteador cria backup automático para o Mac, ou seja, é uma maneira segura de eu salvar as minhas coisas aqui. E como vocês podem perceber, eu ainda tenho esses símbolos aqui da Netflix, que na verdade eu empresto da Netflix todo evento que eu vou, eu volto com um negocinho desse. Parece um prêmio da Netflix, é bem legal, eu acho que enfeita bem o cenário, acho que é bem interessante de ter. Embaixo do iMac eu tenho essa caixinha de som USB, que eu acho ela bem simpática, ela funciona bem em termos de som, apesar de que eu achei que o som do iMac é muito bom, mas é uma caixinha USB da Edifier que eu ganhei já faz alguns anos e ela funciona direitinho. Tem também esse flash drive, que é da SanDisk, que é eXpand, e esse eXpand conecta aqui com o iPad para deixar o iPad com mais espaço de disco. Eu uso esse fonezinho de ouvido Xiaomi, muito bom, muito melhor do que eu imaginava, comprei o fonezinho de ouvido meio que com medo, eu sou meio audiófilo, que eu gosto muito de um som bom, esse som aqui não fica a dever muito, e não custa muito caro não esse fonezinho de ouvido, serve muito bem para eu editar meus vídeos. Eu tenho ainda esse PS3 aqui, que eu quase não uso, é um PS3 que eu estava até pensando em colocar para vender, não sei nem se eu vendo, porque eu estava vendo que se eu deixar esse PS3, tirar ele daqui, eu vou ficar sem um Blu-ray Player, o que é um problema não ter um Blu-ray Player para tocar os Blu-rays que eu tenho aqui. Eu tenho aqui também, como vocês podem perceber, um cachorro, esse cachorro fica aqui, dorme no meu pé, parece um cavalo, tão grande que é. Esse é o Cisco, o Cisco fica assim com essa cara de, oi cachorro, oi Cisco, tudo bem com você? Está meio escuro, mas vai continuar escuro, porque eu não estou usando as luzes como eu deveria aqui. Eu tenho aqui atrás um HD de 5 TB, que ele está conectado direto lá com o AirPort, ou seja, ele está conectado sem fio no computador, e é nele que eu armazeno as coisas que eu vou salvando, os filmes que eu assisto, fica tudo armazenado nesse HD de 5 TB escondidinho aqui, que perdeu até o foco, voltou o foco. Uma coisa interessante é que eu usei, antes de comprar aquelas luzes, durante muito tempo, antes de comprar aquele conjunto de luzes que está ali atrás, eu usei durante muito tempo essas luzes, que é luz de iluminação de jardim. Como você pode ver, é luz de iluminação de jardim. Está aqui, olha. Eu usei elas durante muito tempo no canal. Óbvio que aquela luz é muito melhor, deu um preenchimento muito melhor, mas se você não tem grana para comprar uma luz daquela, um conjunto daquele de mil reais, você pode comprar uma luzinha dessa aqui, que eu acho que os dois não saem nem cem reais. Eu coloquei aqui um papel manteiga na frente para funcionar de difusor, mas é isso, era isso aqui que eu usava, antes daquela luz. E o Cisco fica aqui dormindo, belezinha. É um cachorro que quando eu estou na rua, estou brincando com ele, ele puxa bastante, é bem forte, mas dentro de casa ele até que é tranquilo. Eu nunca gostei de cachorro dentro de casa. Aí de repente tem um cavalo dentro de casa. Então é isso, esse é o espaço do Nerd Rabugento. Eu fico muito feliz que vocês vieram e chegaram até aqui. Estão dentro da minha casa, dentro do meu espaço. Eu preciso agora, esse mês e meio eu usei muito para pensar nisso. Eu preciso trazer de volta o público para o Nerd Rabugento. Eu acho que eu fiz muita coisa errada, muita coisa mal feita. A ideia é que a partir de agora eu volte a produzir vídeos com muita vontade. Até porque eu tenho conta para pagar, eu tenho que pagar a porra do iMac que eu comprei, que custou muito caro, vocês não tem ideia do quanto caro custou esse negócio. E é isso, se vocês quiserem me ajudar nessa jornada, eu espero que vocês ajudem, claro. Se transformem em apoiadores do canal, o canal precisa desse tipo de apoio. Eu tenho que fazer vídeos patrocinados para ajudar a pagar as contas do canal, mas quanto mais vocês ajudarem, quanto mais vocês apoiarem, quanto mais vocês colaborarem, menos vídeos eu precisarei fazer para apagar as contas, para fazer o canal andar. Então é isso, eu preciso apenas fazer o canal funcionar daqui para frente, e muito. Então se preparem que vão sair muitos vídeos. Sim, vão sair os vídeos dos séries do mês que estão atrasados. É mês de maio, mês de junho, mês de abril, tem três meses atrasado. E vai sair, garanto para vocês que vai sair, e vai sair logo. Muito importante que nessa meia-culpa que eu fiz, eu acabei voltando, retornando, com o visual do Nerd Rabugento, chega daquela barba, vamos voltar para o visual do Nerd Rabugento. Pode até ser que eu deixe aquela barba de novo uma vez ou outra, mas a ideia é ficar com esse visual. Eu acho que o logotipo tem essa cara, e eu preciso continuar com essa cara. É isso, obrigado por vocês acompanharem até aqui. Obrigado a todos os que apoiam o canal, todos os que ajudam, todos os que são rabugentos, todos os que estão aqui dentro de casa comigo, dentro do meu coração. E é isso, se inscreva no canal e assista os outros vídeos, principalmente o último vídeo. Vai lá, dá audiência para o último vídeo do canal, que é esse tipo de vídeo, que vai ajudar a apagar o meu computador novo e fazer o canal crescer ainda mais. É isso, vamos trabalhar? Agora não tem desculpa.